Olá, bom dia, eu sou a Célia e estamos mais uma vez aqui no canal Casa Portuguesa. Espero que todos se encontrem bem, vocês e os vossos familiares. Hoje é um vídeo completamente atípico, não são receitas, não tem nada a ver, mas se calhar tem tudo a ver. Pronto, venho fazer um apelo. Primeiro, há manutenção da calma por parte das pessoas, não vale a pena entrarmos em pânico. O pânico não vai resolver nada nem melhorar nada. A verdade é que todos nós temos que cumprir a nossa parte melhor que conseguirmos. É um direito que temos para nos salvaguardar, mas também é um dever que temos para salvaguardar os outros. A situação não está fácil. Neste momento estamos em casa, estamos de quarentena. Não é fácil. Não é fácil ter crianças em casa, um dia e outro e outro. Caminhamos para o quinto dia e as coisas começam-se a adensar. Mas temos que pensar que realmente há situações que são difíceis, mas que isto tem que ser feito. As pessoas têm que permanecer em casa, têm que deixar esta história de, ah, vamos só dar ali uma voltinha. Ah, apesar de haver perigo, temos de continuar a viver, como eu vi numa reportagem há pouquíssimos minutos. Outras pessoas que estão a fazer apelos completamente despropositados. Vão-se meter nos supermercados e assambarquem tudo o que podem para casa. Guardem comida. Realmente temos que ter alguns alimentos em casa, porque vamos permanecer o máximo possível de tempo. Agora não vamos é cair nos erros de não cumprir aquilo que está estabelecido para assambarcar coisas para casa. Vamos tentar ser mais contidos, mas vamos cumprir. O estar em casa é de primeira necessidade neste momento. O isolamento é de primeira necessidade. Ele é a maior barreira que pode haver. Não são as máscaras, não será o álcool, até porque nos próprios meios hospitalares as máscaras já são específicas e já estão a ser usadas em duplo, as luvas estão a ser mandadas a usar em duplo, tem que haver óculos. Por isso é muito difícil conseguirmos manter contacto social cumprido com as regras que neste momento são necessárias, que são básicas. É muito, muito difícil. Por isso, mais fácil é permanecermos em casa, mantermos-nos em isolamento, o mínimo de contacto possível. É difícil, é. Pronto. Eu tenho a minha mãe que está num lar. As visitas foram cortadas. Eu tenho uma pessoa de 84 anos que não consegui ver. É o meu elemento de família direta. Foi muito difícil passar um domingo sem ir ver. É muito difícil não ter contacto com ela. É. Mas é óbvio que tenho que zelar pelo bem-estar dela, pelo meu e por todos os outros utentes. E quando as coisas são mandadas, só temos que cumprir. É pena até é que o governo não esteja a colocar ainda normas que já deviam estar em prática. As fronteiras já deviam ter sido fechadas. E não é de agora. Já deveria até ter sido outras situações. Há pessoas que continuam a levar isto com muita leviandade. Acabei de ver num programa de televisão que, como em Espanha está tudo fechado, quem vive junto da fronteira está a viver café em Portugal. Isso não pode acontecer. As coisas têm que ser levadas muito a sério, que não estão a ser levadas por algumas pessoas. Nós cá em casa encontramos-nos em quarentena. Vamos para o quinto dia. Neste momento estou eu e a filha. O marido não está porque esteve requisição. Teve que ir trabalhar, mesmo contra vontade. Não foi por ir trabalhar. É porque realmente nós aqui em casa estamos a levar as coisas o mais a sério que conseguimos. Até porque eu já me encontrava doente. Tenho problemas ao nível de imunidade. E, como tal, eu não estou a sair à rua. E esperamos, muito seriamente, que a rua não esteja a vir ter comigo. Por outra forma, pronto. Não há visitas, não há deslocações, mas realmente o marido foi requisitado e teve que ir trabalhar. A filha não está de férias. Está a cumprir os trabalhos de casa. As indicações que foram dadas pela escola. Ninguém está de férias. Eu a encontrávamos já de baixa médica. E, como tal, continuo de baixa médica. Não estou em casa por outra razão qualquer. Porque não me encontro mesmo bem para estar ao serviço. Mas já não me encontro desde inícios de fevereiro. Peço encarecidamente a todos que cumpram com as regras que se mantenham o mais distante possível dos outros. Se não têm obrigações de primeira mão, como no caso do meu marido, que foi requisitado e não pode negar porque até lhe foi dito, que tivessem atenção, porque... E nós percebemos o que é que isso quer dizer. E, então, viu-se mesmo na obrigação de ter que sair de casa? Não o façam. Se não tiverem, não o façam. Exercício físico todo temos que fazer. Coloquem uma música. Dancem na sala. Coloquem as crianças em espaços. Por exemplo, eu vivo num prédio e raramente faço uso das escadas. Mas, se calhar, hoje vamos desce-las e subi-las várias vezes. Iremos ao sótão, que é um espaço que está mais amplo. Iremos à garagem, para podermos a criança dar uns pulos, mexer-se, mas sem contacto social com outras pessoas. Porque o problema é esse. Não pensem que, ah, é só uma idadezinha ao ginásio, é só uma corridinha ali na praça, mas depois encontro a IBC e paro à conversa. Por favor, cumpram o melhor possível. Façam uso de tudo aquilo que estiver ao vosso alcance para evitar os contágios. Vamos todos ser o mais conscientes possível. Porque as coisas não estão fáceis. Acreditem que não estão mesmo fáceis. Conto com a boa vontade de todos e desejo o melhor de tudo a todos. Vamos mostrar empatia e consciência, porque neste momento o problema não é só do A, do B ou do C. O problema é de todos. Isto é uma pandemia. Pandemia quer dizer que está espalhada pelo mundo inteiro. Esta história do vivermos cada vez mais uma vida global, em que tanto estamos aqui como estamos ali, tem coisas boas, mas tem coisas muito ruins. Tem bom porque este isolamento não é um isolamento tão isolado como seria há 20, 30 anos atrás, em que não havia internet, em que não havia televisão por cabo, em que não havia milhares de situações. Neste momento nós conseguimos manter-nos todos em contato uns com os outros, ainda que de forma virtual. Por isso, se calhar serve-nos para pensar quantas vezes temos a oportunidade de estarmos, principalmente as nossas crianças, que em vez de estarem a brincar com os amiguinhos na escola estão agarrados ao telemóvel e agora sentem-se muito isolados porque estão em casa. Se calhar é um momento bom para refletirmos algumas situações e a percebermos que, se calhar, algumas das nossas atitudes diárias têm que ser repensadas, têm que ser mudadas. Mas agora, em primeira mão, está mantermos tudo aquilo que nos é dito. Os governos não estão a brincar. Deixem-se de achar que agora há momentos para política, para isto, para aquilo, para atribuir culpas. As culpas, se calhar, são de todos nós. A culpa não pode ser atribuída a ninguém isoladamente, porque se começou num lado, outros trouxeram, outros levaram, e não vale a pena estarmos com isso agora. O que desejo é que passemos todos bem esta parte, que não haja nada com nenhum de nós, nem com as nossas famílias, e vamos, acima de tudo, mostrar empatia para com os outros seres humanos, que Deus guarda todos, mas que todos façamos a nossa parte. Beijinho grande. Fiquem bem. Fiquem com Deus.